Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo, dessa vez aqui da zona rural de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. Então eu vou te mostrar algumas comunidades rurais, começando aqui de Boca da Mata, sendo que eu já registrei em outros vídeos. Aqui eu vou só passar no começo do vídeo pra vocês verem aqui e vamos em direção ao Engenho Campinas. São assentamentos rurais aqui que o pessoal me pede muito pra estar mostrando no canal. Então o Engenho Campinas é a primeira vez, depois a gente vai passar em Boa Vista, vamos passar também Mundo Novo e Araçu. E esse vídeo tem um oferecimento de em Maragogi passeios de lancha, o melhor passeio da região. Tem aqui também o apoio do HR Bikes, passeio com bike aquática, tanto guiado quanto passeio livre, na Praia de Peroba, em Maragogi. E tem também o Condomínio Oliveira, lá na Praia de São Bento, apartamentos mobiliados para alugar. Então vamos seguir o vídeo, meu povo, aqui vamos em direção ao Engenho Campinas. Vocês me impediram muito aqui no canal, já há vários meses atrás. E agora vai sair aqui o vídeo pra vocês do Engenho Campinas, então segue aí. Lembrando que eu estou em São José da Coroa Grande, estamos aqui na Zona da Mata de Pernambuco, mais pro lado sul, né? Também em São José da Coroa Grande tem seu litoral, é litoral sul de Pernambuco. E aqui estamos na Zona Rural, ontem saiu um vídeo da Praia de São José da Coroa Grande e aqui está o vídeo da Zona Rural. Antes de chegar na praia, já deixei aqui registradas essas imagens pra trazer pra vocês hoje. Então vocês que gostam, vai aí vendo essas paisagens, você que é daqui, né? Está longe, vai matando saudades, você que já morou em um lugar parecido. E você que não conhece, vai conhecendo comigo, desde já eu agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. E aqui, como em todo o país, né? Muita gente deixou a parte rural pra morar nas grandes cidades, mas ainda tem bastante pessoas que moram ainda na Zona Rural. É claro que comparado aí a população da área urbana é uma minoria, mas tem o pessoal que ainda vive aqui na Zona Rural, que tem sua vida aqui nesses lugares maravilhosos. E aqui eu vou fazer aqui um pequeno tour, mostrando as casas, porque por mais que pareça simples esse tipo de vídeo, mas eu recebo sempre os comentários das pessoas me agradecendo. Pessoas que ficam emocionadas, porque já estão longe, muitas, há décadas, e conseguem ver a casa onde passaram a infância, onde viveram. Então isso é gratificante. Eu, já fazendo o vídeo, já vou me sentindo bem em poder fazer isso e trazer imagens, lembranças, né? As pessoas. Muitas vezes a pessoa nem morou nesse lugar em específico, mas ela já morou em um lugar parecido. Então aqui é Campinas, primeira vez mostrando, primeira vez também que eu estive no local, sempre faço a rota Boca da Mata, Boa Vista e não passava por aqui. Agora eu dando uma olhada no mapa, né? Que marcaram Campinas no mapa, que não tinha. Aí eu consegui identificar onde era e aqui estão as imagens pra vocês. Aqui tem uma escola, como vocês vão ver do lado direito. E tem bastante casas aqui, mais do que eu imaginava. Então pessoal, conto com vocês aí na ajuda do like, hein? Pra compartilhar esse vídeo com outras pessoas também, pra que eles possam conhecer. Eu agradeço desde já. Então vamos voltar aqui pela mesma rua onde eu entrei e mostrar mais outras casas e outras ruas aqui do Engenho Campinas. A gente chama aqui os assentamentos rurais de Engenho, é um certo costume. Não que todos foram Engenho aí, mas a gente tem o costume de chamar. Então nessa região é muito conhecida assim, mas na verdade são assentamentos rurais. E aqui a gente vê algumas casas que aparentam ter algumas décadas, outras aparentam ser mais novas, né? Então se você morou aqui já no Engenho Campinas, deixa aí nos comentários. É sempre bom saber. Então eu espero que vocês não se incomodem em algumas cenas do guidão da minha bike e minhas mãos aparecerem aí. É porque o jeito melhor de se filmar pra mim é assim, né? Tem mais segurança com a minha GoPro no peito. Com a mão só, aí fica meio que inseguro pra mim pedalar com a mão só e andar em partes buracadas, descidas e tal. Então assim eu fico com as duas mãos no guidão e mantenho aí a minha segurança. Enquanto isso vocês vão vendo cenas aqui do Engenho Campinas. Então vai seguindo o vídeo aí pessoal, que tem muitas cenas pra vocês. Então tem uns pássaros bacanas que eu registrei durante o caminho. Vou mostrar pra vocês aí o Jamelão, azeitona como a gente conhece aqui. Araçaia que tem bastante aí durante o percurso. Então vai seguindo o vídeo aí pra vocês verem. Tchau. 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 E ali está a Igreja Assembleia de Deus aqui de Campinas. Então agora vamos deixar aqui o Engenho Campinas e partir em direção ao Engenho Boa Vista. Então segue o vídeo aí meu povo, saindo agora aqui de Campinas. Quero mostrar uma construção ali que tem somente a parte da fundação. Eu quero saber aí se alguém conhece o que era aquela fundação. Eu fico curioso quando vejo uma ruína de alguma construção antiga. Eu fico curioso pra saber o que é. Uma coisa bacana que a gente sempre encontra no caminho são esses brejos aí. A gente está numa região de Mata Atlântica. Então pessoal, é justamente essa construção aí. Ainda tem três pilares ali. Tem uma base de pedra que fica aqui na saída de Campinas. As imagens da estrada. Então lá está o Engenho Campinas. De onde nós viemos. O núcleo ali onde tem as casas. E deixa eu girar um pouquinho aqui pra vocês. Bem aqui à beira da estrada tem essa construção. Se vocês souberem o que é que existia aqui antigamente. Então deixa aí nos comentários. E uma frutinha pessoal que nós temos muito nessa época aqui. Pelo menos até o mês de março. É a azeitona que a gente chama aqui de azeitona. Mas eu sei que o nome é jamelão. É uma fruta muito boa. Eu gosto demais dessa frutinha aí. Nessa época eu aproveito os meus pedais. Pra se deliciar com essa fruta. E além da azeitona. Que o pessoal conhece como jamelão em outras partes do país. A gente tem também o araçá ao longo do caminho. A gente tem também aí. Estamos na época da manga. Araçá tem bastante também. Jaca. Então é uma fartura muito boa aqui na região. Aí você vai pedalando pelo caminho e vai se deliciando. Com essas frutinhas. Deixando claro que essa árvore aqui está fora da cerca. Então não estou invadindo o terreno de ninguém. E me deliciando aqui com a azeitona. E se você não comeu ainda. Depois de você comer bastante. A sua língua começa a ficar roxa. É engraçado isso. Outra coisa também. Se comer muito rápido isso aqui. Sem tomar água. Você fica entalado. Então tem que comer devagarzinho. Mas é bem docinha e muito boa. Então se você não experimentou ainda. Vale a pena. Agora vamos partir em direção ao engenho Boa Vista. Quem pedala na zona rural sabe que sempre se depara com essas cenas. Do gado. Muitas vezes consegue fugir. E fica aqui as marchas da estrada. Então quem não tem coragem. Quem tem medo aí de boi, de vaca. Não consegue passar não. Então a gente passa. É claro que algumas vezes pode ter algum tipo de perigo. Mas a gente passa. Porque é o jeito. Não vai voltar o caminho todo. Então vamos seguindo aí pessoal. O cenário é esse. Como eu sempre falo em outros vídeos. Muita gente acha que aqui é seco. Igual o sertão. Igual o agréstio do estado. Mas na verdade aqui é a zona da mata. Inclusive olha lá o exemplo da mata atlântica do lado direito. E aqui é sempre verde o ano inteiro. Lembrando que a gente está no verão. E olha a paisagem como está. São paisagens deslumbrantes. Um lugar bem tranquilo. Onde você ouve bastante o canto dos pássaros. Com essa mata muito bonita. Não é completamente coberta de mata atlântica. Porque a plantação do cana de açúcar devastou muito. E agora tem o pasto. Mas nós temos aí um verde incrível. E está aí um pássaro que é muito fácil de encontrar por aqui. Que é o Quero Quero. E vocês vão vendo algumas espécies de pássaros que eu encontrei durante o pedal. Peço desculpas por não estar bem enquadrado. Porque na tela quando eu estava filmando com a câmera de zoom. Parecia que os pássaros estavam bem no meio da tela. Mas depois que o vídeo salvou ficou desse jeito. Muito para cima. Então peço desculpas por isso. Eu não conheço espécies de pássaros. Mas vocês vão vendo aí. E quem entende de pássaros vai saber quais são os pássaros que tem por aqui. Estou mostrando isso porque. Uma vez uma pessoa me perguntou se dá para observar pássaros nessa região. E aqui tem muita espécie. Em direção ao Engenho Campinas. Tem aqui esse trecho com água. Fica caindo aquela aguinha dali. É uma fonte natural. Se você já passou por aqui. Deixa nos comentários. Então a criação de bovinos também aqui. É bem forte. E vez ou outra também a gente encontra. A criação de caprinos. Ovinos também. Suínos. Tem também aí as galinhas. Tem bastante. Mas assim não na questão de granja. São os criadores individuais. Tem aí. Nos arredores de suas casas. Eles criam. Então vamos seguindo aqui. Que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. O Engenho Boa Vista. Então já algumas vezes a gente tem mostrado aqui. O Engenho Boa Vista. Não é a primeira vez. Inclusive tem um vídeo onde eu mostrei. Boa Vista e Buenos Aires. Se você não viu. Temos vídeos de Buenos Aires aí. Depois vamos tentar atualizar isso para vocês. Já que já faz mais de um ano que eu filmei Buenos Aires. Segundo os meus cálculos aqui. Então. Engenho Boa Vista aí. Alguns amigos meus que moram no meu bairro. Já moraram nesse Engenho. E como eu já falei. Segundo os mapas. Esse Engenho pertence ao município de Barreiros. Estou falando segundo os mapas. Já falando isso aqui para não gerar conflito. Porque tem gente que não entende o que eu estou entendendo falar. Mas segundo aí. A prefeitura. Aqui pertence a São José da Coroa Grande. Então. Vejam bem o que eu estou entendendo. Porque tem lá o mapa dos municípios brasileiros. Boa Vista fica já dentro do município de Barreiros. Deixando isso bem claro. E outra coisa também. Que São José fazia parte de Barreiros. Deixando isso bem claro. Só que às vezes ou outras. Existem alguns conflitos. Eu gosto de olhar no mapa. Inclusive algumas pessoas me encorgeram. Num vídeo que eu fiz aqui. Falando que Boca da Mata pertencia a Barreiros. Mas na verdade Boca da Mata é São José. E eu constatei realmente isso nos mapas. Mas aqui Boa Vista. A gente fala que é São José. Por conta que é administrado por São José. E isso também são informações que o pessoal vai me passando. Ao longo dos vídeos que eu vou fazendo. Se a gente se baseia somente nos mapas. A gente não sabe. Que é a prefeitura que está administrando ali. Porque fica em áreas ali. De limitações entre os dois municípios. E daí fica aquela questão. Quem é que é administra. Por isso que a gente pega as informações. O pessoal vai passando nos comentários. E a gente traz aqui para vocês. Inclusive minha área. Que eu conheço bem. É a questão das praias. Não a questão da zona rural. Até porque vocês sabem. Nos primeiros vídeos. Eu pedi muita ajuda. Ao pessoal que estava pedalando comigo. E ao meu amigo Josafá. Josafá que conhece bem a zona rural. E daí ele me passava as informações. Porque eu não conheço tudo da zona rural. Mas a gente vai trazer esses vídeos aí. Justamente para matar a saudade das pessoas. As pessoas nos pedem. Sempre está pedindo para a gente estar fazendo vídeos na zona rural. A gente não faz tanto. Mas vez ou outra está aparecendo aqui no canal. É sempre bom deixar claro. Porque se chega gente nova no canal. Por conta dos vídeos na zona rural. Acho que a gente é um canal que filma só na zona rural. Mas é vez ou outra pessoal. Que aparece aqui. A gente precisa de um público mais forte. Que as pessoas que gostam realmente da zona rural. Estejam mais presentes no canal. Para que a gente consiga continuar com esse trabalho. É igual você montar uma barraquinha de cachorro quente. Você precisa de cliente comprando seus cachorro quente. Porque senão você tem que fechar sua barraquinha e ir embora. Então a gente precisa de um público bacana. Por isso que eu peço para compartilhar o vídeo. Para que a gente continue fazendo o vídeo de zona rural. Então eu agradeço por todos que estão assistindo esse vídeo. Agradeço de coração. E vocês vão vendo aí o Engenho Boa Vista. Que tem bastante casas. Então vai seguindo o vídeo. E apreciando esses lugares aqui. Da zona rural de São José da Coroa Grande. Em Pernambuco. O Engenho Boa Vista Se você já morou aqui em Boa Vista. Deixa aí nos comentários. É sempre bom saber. Outra coisa também. O pessoal me pede muitas informações sobre sítios, chácaras. Para ser compradas aqui na zona rural. Eu não tenho informações. Infelizmente não tenho informações nenhuma para passar para vocês. Algumas pessoas até falam com a gente. E falam que vai conseguir alguns lugares para a gente divulgar e tal. Mas não se concretiza nada, pessoal. Somente promessa, né? Muita gente fala. Não, quando estiver aí eu te falo e tal. Não sei o que. Ah, tem em tal lugar. Mas não se concretiza nada. A conversa nunca fecha, entendeu? Então por isso que eu não consigo mostrar para vocês aqui. Mas vamos seguindo. Daqui a pouco a gente desce aqui. Para mostrar um pouco ali de mundo novo. E terminar em Araçu. Vamos lá. Então, onde em Boa Vista Se a gente segue direto por essa estrada Vamos sair no próximo Que é Buen dos Ares E o incrível é que ao cruzar o riacho lá na frente A gente vai chegar no município de Maragogi Buen dos Ares pertence a Maragogi Então a gente vai ter a divisa aqui De Boa Vista E Buen dos Ares Logo mais na frente é onde tem o riozinho A agricultura tem diminuído muito Ao longo das décadas aqui na região Muitos agricultores deixaram de lado a lavoura Hoje moram no campo Muitos se aposentaram Muitos filhos de agricultores não continuaram A vida do pai e tal De estar cultivando E hoje em dia as feiras livres Aqui dessa região mais próxima do litoral Elas sofrem muito com o encarecimento dos produtos Porque muitos produtos A maioria praticamente Vem aí dos centros de distribuições Como a CEAS em Recife CEACA em Caruaru E tá muito caro Pessoal Sendo sincero com vocês Quando eu filmava a feira no começo do canal Que eu já filmei feira O preço era muito bacana Mas hoje em dia Feira livre aqui na região Tá muito caro mesmo com os produtos E isso muito em consequência Dessa questão das pessoas não estarem mais Com as suas lavouras tão grandes Como era antes há décadas atrás Então muita coisa vem de centro de distribuição E acabou que encareceu o produto aqui na região Então isso é bem complicado O custo de vida aqui Tá sendo alto Eu sei que o Brasil todo tá sendo Mas aqui também tá sendo muito alto O custo de vida meu povo Principalmente na área de alimentação Deixando isso bem claro pra vocês Até que Pelo menos dentro de um ano A questão das carnes Não subiram tanto A questão dos preços Mas Essa parte aí de raízes Foi o que mais teve aumento Pra vocês terem noção Quando eu filmava a feira A gente encontrava aquilo do cará A 2,50 A 3 reais Tá a 10 reais A 8 reais Tem supermercado que tá vendendo A 14 reais do cará Então tá um absurdo Pra falar a verdade Mas Vamos continuar por aqui Falando disso Porque a gente tá na zona rural E é o lugar onde se produz Esse tipo de coisa A gente vê poucas Poucas lavouras A lavoura aqui Que predomina é a cana de açúcar E uma boa parte agora É a criação de bovinhos Mas tem muita área de pasto Pessoal Estamos passando agora Nas intermediações De Mundo Novo Que é outro lugar Só que aqui As casas são bem separadas Umas das outras Não tem aquele monte de casas juntinhas Só que é um lugar Bem bacana também Aqui do lado direito Tem uma plantação de açaí Que tá fazendo sucesso Aqui na região E agora vamos Continuar o nosso pedal Mostrando aqui Mundo Novo Pra vocês As intermediações Aqui Desse lugar Mundo Novo Então, pessoal, a gente vê, enquanto a gente vai passando nesses pedais, nessa região de São José, é mais a questão da criação de bovinos do que cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já é bem menos. Em Barreiros, eu acho que, não sei calcular bem, mas pelo lugar que eu vejo, que eu passo, é mais ou menos metade cana-de-açúcar, metade gado, mas não sei se eu estou fazendo esse cálculo certo. Onde tem mais cana-de-açúcar é na região mais de Siriaen, Rio Formoso, porque são municípios que tem usina de cana-de-açúcar. Mas a criação de bovinos está crescendo bastante aqui na região. E são mudanças que a gente vai trazendo aqui no canal, falando para vocês, porque quem morava aqui há 20, 30 anos atrás, tem um cenário totalmente diferente. Muita gente trabalhou com cana-de-açúcar e tal, espantando a galinha aí. Então, meu povo, a questão do desenho, muitas vezes de comunidades rurais não muda, as casas estão lá e tal, mas essa questão aí da agricultura tem mudado bastante. E aqui vamos passar esse riozinho e vamos seguir aqui por Mundo Novo. Eu sei que esse trecho de Mundo Novo aqui, se eu não estiver enganado, segundo eu vi nos mapas, fica um pedaço do lado de Alagoas, outro pedaço do lado de Pernambuco, segundo o que eu vi nos mapas. Eu não sei se é justamente esse riozinho que divide, mas aparenta ser. Eu acho que desse lado que eu estou agora, eu estou em Alagoas, segundo o que eu estou entendendo. Se vocês conhecem mais do que eu, é claro, sempre a informação é boa, pode deixar aí nos comentários. Porque o bom é quando você passa na rodovia que tem as placas indicando o limite dos municípios, mas na zona rural não tem indicação de nada, né? Então você tem que ir, ou conhece ou faz que nem eu, vai pesquisando para tentar entender onde é que está e tal. A gente conhece os caminhos, né? Que é um labirinto só, essas estradazinhas de zona rural. Mas é bacana, hein? E a gente vai seguindo aqui para o Mundo Novo. Tem opções de lazer também, pessoal, na zona rural, né? Como essa daí que vocês vão vendo. Esse lugar tem piscinas aí, eles oferecem almoço. Um lugar muito bacana, essa área de camping aqui, muito legal. Brinquedo para criança, tem piscina adulta, infantil, tem toboágua. É muito bacana para a família esse local. Então eu já vou deixar o contato aí na tela que está na frente do estabelecimento. E tem alguns lugares como esse, né? Não com tanta piscina como esse, que esse é bem bacana. Eu achei esse muito bonito, já filmei ele algumas vezes. Inclusive em detalhes, um certo dia aí, um vídeo que eu fiz da zona rural. E são lugares sensacionais. Você pode vir com a sua família, maior tranquilidade. E as estradas estão bacanas no verão, né? Pode vir aí. Tem a Bica de Araçu também. A Bica de Araçu é lindíssima, muita água para tomar banho. Tem outros pontos onde você pode vir com a família. Ambiente totalmente familiar, sossegado. Lugar verde, bacana. Então aqui não tem somente praia, né? Aqui também tem essas áreas legais, onde você relaxa e passa o dia com a família. É agora, pessoal. A parada é para comer um araçazinho, olha só. Então temos um pé aqui. Deixa eu virar a câmera para vocês. Dos vários que eu encontro pelo caminho. Então aí, já mais uma frutinha para apreciar aqui durante o passeio. Então, vamos degustar essa daqui, né? Então, eu sei que algumas pessoas têm uma certa aflição de morar na zona rural, como eu já vi várias pessoas comentarem, inclusive amigos meus. Desde eu acho, desde o criança que eu vejo o povo comentar isso. Ah, quem mora na zona rural, como é que faz? Para quando precisa de um socorro e tal. Eu tenho sempre essas questões que o pessoal se faz, mas o pessoal que mora aqui, muita gente não troca isso aqui pela cidade, né? Eu sei que os jovens de hoje que vão na zona rural, muitos querem trocar pela cidade. Mas o pessoal aí, que já tem mais experiência aqui na área, muitos não querem trocar. Inclusive, uma vez eu filmei uma comunidade rural chamada Saué Grande, no município de Itamandaré, que eu conversei com um homem lá, que disse que não troca por nada o lugar onde ele mora. Lá ele tem tudo e precisa do mínimo, do mínimo da cidade, é o que ele precisa. Então, isso é muito bacana. Eu acho sensacional isso. Mas vai de cada um, né? Algumas pessoas amam a zona rural, outras não gostam, outras só gostam da hora do lazer. Então, vai de cada um, mas a gente mostra aqui para vocês apreciarem esse verde, essas paisagens lindíssimas, a criação divina. E aqui, a outra ligação da estrada, a ponta ainda está destruída, por conta da enchente do último inverno. Mas tem um contorno, hein, pessoal? Como quer chegar de carro naquela piscina lá que eu mostrei, tem como chegar. Agora vamos atravessar esse trecho aqui. E agora chegando em Araçu, esse aqui é o último engenho, a última comunidade rural, o último assentamento que estamos mostrando neste vídeo. Araçu ainda em São José da Coroa Grande. Toda a área aqui mostrando para vocês São José da Coroa Grande. Vamos passar aqui pelo meio de Araçu mostrando para vocês, vocês vão matando aí saudades. E é aqui em Araçu, logo depois ali da vila, que tem a bica, né? Então, é proibido entrar com comida e bebida, mas é uma bica muito bonita. No canal eu não filmei ainda, mas eu vinha muito para essa bica, eu tomei muito banho nela, não fazia os pedais antes de ter o canal, eu sempre pedalava, né? E vinha com o pessoal no final de semana, estava de folga aí do trabalho, é claro, domingão, aproveitava essa bica que é incrível, pessoal. Aí vamos ter uma oportunidade aí, quem sabe, de filmar essa bica em detalhes para vocês. Fica bem pertinho da rodovia PS60, não é muito longe. Hoje, não sei quantos quilômetros, mas acho que deve dar uns 5, 6, não sei. E a estrada é boa, né? Principalmente durante o verão, deixando isso bem claro. Então, a bica é maravilhosa e serve em comidas também, bebidas. Um ambiente muito bacana para quem gosta desse tipo de ambiente, água doce, bica, piscina, é muito legal. E esse é o engenho Araçu. Então, meu povo, eu quero agradecer a presença de todos que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe vocês, vai acompanhando aí mais algumas imagens, né? Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o teu comentário, eu gosto de responder todo mundo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu! Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.